O que é que esteve na base desta derrota, senhor professor? Realmente uma derrota, mas só para dizer que jogamos com a melhor equipa, na minha ótica, a melhor equipa do nosso campeonato, nesta fase. Até que repartimos o jogo, mas é aquilo que se diz, a RN tem uma equipa muito experiente e nós de antemão já sabíamos isso, nós já sabíamos isso e eu tive que conversar com os atletas que os momentos eram cruciais, é só para notar que tivemos logo duas oportunidades que poderíamos fechar com chave de ouro e falhámos e assim não aconteceu quando foi para nós, a RN tem com os jogadores mais experientes, foram logo dois golos em que ditou o resultado. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.